Para acalmar o teu coração nessa noite Quem veio adorar faz o barulho de glória Não, não, não ouvi Quem veio adorar faz o barulho de glória E agora dá um grito bem alto Jericó vai cair Jericó vai cair Mais forte, Jericó vai cair Jericó Se você acredita, vai adorando, vai adorando, vai adorando Vai adorando aí, aleluia Glória a Deus Agora volta essa volta Oh, aleluia A banha de Jericó Não pode suportar Livro em Jesus O barro do randeiro Na bozinha a tocar A banha de Jericó Não pode suportar O barro do randeiro Na bozinha a tocar Foi pra Jericóca e quis a rebaixou Foi pra Jericóca e quis a rebaixou É francês, volta aí, de Israel achou Vai marcando e vai marcando no nome do Senhor Foi明ish, volta aí, de Israel achou Foi明ish, volta aí, foi明ish, vale marcando no nome do Senhor E vai marcando e vai marcando e vai trocando o Padre E vai marcando vai, vai trocando o Padre E não marcando, vai lá nojô Fala, gente, volta aí, de Israel achou Vai marchando, mais marchando, vai Yum Vai ajudar tu eu fazer Agora vai ver que 사ça eu tem que marcar Mas vai Party pra cair, você tem que marchar Mas vai Party pra cair Mas vai Party pra cair Mas vai Party pra cair Então a foto é nova e fazer campanhas Mas vai Party pra cair Mas vai Party pra cair Mas vai Party pra cair Então levante agora e comece a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Se for alguém te leva nessa dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vem quem for, eu vou também, sou de glória Vaiar soz reset, vem aqui, eu vou também, sou de glória Durante agora, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar As政ão é ser-te, negativado, livre, vai embora Nós bem-vindos, nós bem-vindosamente... mas acama da aqui do Row a madeira das batamosas wando nas paname gama uram headou do Row a musica a musica a musica a musica up Amém. Amém.